Eu gostaria que colocasse a primeira foto. Essa foto nós tivemos aí em Brasília, o primeiro congresso nacional do PRB Mulher. Esse congresso vem de encontro a fortalecer o partido e assim então trazer melhoria para o Partido Republicano Brasileiro, no qual a Mara Maravilha é uma das mais novas filiadas às fileiras do PRB. Tem uma foto aí, a Mara se filiando, está aí a apresentadora, Mirim Mara Maravilha, ela veio para o PRB, está ali agora, esteve também lá em Brasília, se filiou ao Partido Republicano Brasileiro, PRB. Eu quero também parabenizar a ação dos guardas que neste momento estão aí se retirando para poder descansar um pouco. A noite toda tem que ser guerreiro, hein? Viraram a noite, parabéns à guarda municipal da cidade de Jacareí, que está neste momento indo embora, para poder então descansar um pouco para tomar novos rumos na nossa cidade de Jacareí. Eu gostaria de colocar uma foto, Felice ao PRB, uma chamada, está aí. Eu chamo a atenção de todos vocês que querem se filiar a esse partido, pode nos procurar, estamos à disposição, nosso gabinete, gabinete 11, estamos prontos para lhe atender. Você que quer debater assuntos concernentes à nossa cidade, à cidade de Jacareí, você pode estar nos procurando, porque com certeza absoluta nós iremos lhe atender. E olha, nós do PRB queremos ver uma cidade melhor, uma cidade que venha desenvolver. Estive falando quase agora de um projeto de lei, está aqui comigo, que eu protocolei nessa casa, porque foi sancionado, não falei o dia direito, dia 23 de 5 de 2013, a lei dos 60 dias, para o tratamento do câncer, para começar então esse tratamento do câncer. E essa lei, ela já está funcionando, então eu gostaria de reforçar a você, mais uma vez, que tem esse problema. Nos procure para conhecer um pouco mais dessa lei, porque com certeza absoluta você terá um atendimento melhor e um atendimento de qualidade. E nós protocolamos um projeto, aqui nessa Casa de Leis, que institui o programa Fila Zero, no atendimento das pessoas diagnosticadas com câncer. Nós já protocolamos nessa Casa, esse programa é um programa para dar prioridade a essas pessoas que têm o problema de câncer, foi diagnosticado, foi confirmado no prontuário. Tem o problema, então essa pessoa terá um atendimento diferenciado e com certeza absoluta pode se chegar aí a grandes melhoras, com certeza, como disse uma mulher, até a cura. Tem muitas pessoas que conseguem, detectam o problema antes do tempo, chegam até a receberem no tratamento a sua cura, porque existe solução sim. Tem muitas pessoas que têm resposta. Então nós temos aí colocado, protocolado esse projeto e com certeza absoluta vai vir de encontro a nossa cidade, a cidade de Jacarei. Eu quero deixar aqui um recado a todos os munícipes agora. Você pode nos procurar essa semana no nosso gabinete, também a semana que vai entrar, porque nós estamos de portas abertas. Você precisa conversar sobre o seu bairro, precisa debater, precisa de uma orientação. Eu tenho certeza absoluta que nós estamos de portas abertas. Toda assessoria nossa está ali pronta para lhe atender. Indiferentemente de quem você seja, nós estamos ali para te atender. Tá bom então, um forte abraço para você, tenha uma boa tarde e fique com Deus.